Então, dando continuidade ao vídeo anterior, nós já estamos no terceiro vídeo de uma série, no vídeo anterior nós falávamos dessa representação da moça conectada ao deus Eros, do Eros, espaço, autismo. Mas ela também tem uma segunda representação, ela representa a deusa mãe, porque ela é aquela que está no período da fertilidade, veja que ela não usa as roupas brancas, ela já usa a roupa vermelha, porque ela já não é mais a donzela. Existe também dentro da mítica o Ica, e lembre-se, eu não estou falando aqui de coisas que eu acredito, eu sou cristão, mas nós estamos falando aqui da fé, essas fés que são conectadas muitas vezes às classes dominantes e outras crenças que nós vamos detalhando aqui ao longo da análise. Então, ela representa uma das trindades da deusa, da donzela, a deusa mãe e a anciã. Então, aqui nós temos a deusa mãe, aqui nós temos a anciã e aqui nós temos a donzela vestida de branco. Então, a deusa mãe já estava de vermelho, porque ela já tinha a experiência de Eros, e aí ela pode se tornar mãe. Quando ela se veste de preto, ela já é a deusa anciã. Então, essa trindade, eles representam isso com aquela lua crescente, a lua cheia, a crescente porque ela é uma criança, ela está crescendo, a lua cheia porque ela já está madura, e a minguante porque ela já está envelhecendo e partindo, então, para os braços do deus Cronos do templo. Então, notem que ela representa também aquela personagem muito conhecida, da madrasta daqueles filmes da Disney. Então, ela olha para o espelho, espelho meu, há alguém mais linda do que eu, porque existe essa necessidade das mulheres que se conectam a esse deus da aparência, que é o deus Eros, de que elas têm de se manter sempre jovens e belas, porque elas conectaram a vida delas, não a conquistar o amor ágape. O amor ágape é aquele que busca a essência delas, o que elas são verdadeiramente, como personalidade, como a alma delas, não. Como uma boa parte acaba se apegando apenas a conquistar amor através do Eros, da aparência, então elas, mesmo depois de passarem a fase da maturidade, quando já estão minguando, continuam muito conectadas com essa necessidade de aparentar. E aí tem aquela clássica frase lá da Disney, espelho, espelho meu, há alguém mais bela do que eu. E aí então aparece lá a princesa, dizendo, ah, a princesa tal, a Branca de Neve. Então aqui está a Branca de Neve, que acaba sendo a deusa mãe depois. E aí o ciclo se repete. E aqui nós vemos, por falar em ciclo, o espelho. Esse espelho, que é o espelho da bruxa ou o espelho da anciã, ele tem o formato circular porque ele representa também esse ciclo infinito, de nascimento, amadurecimento e o fim da vida. É o Ouroboros que eles chamam, mais uma vez, não é a minha crença, nós estamos falando aqui da crença da classe dominante. E ele está quebrado. Depois nós vamos explicar também o detalhe do porquê que ele está quebrado. E aí, os espelhos das bruxas na antiguidade eram feitos de uma pedra vulcânica especial, que era a pedra de obsidiana. Então antigamente não se fazia o espelho prateado, mas o espelho negro, que era o espelho de obsidiana. Então era a pedra vulcânica, muito polida, e ele acabava refletindo. Que é exatamente a mesma coisa que simboliza atualmente o celular. Então notem que ela não olha para o espelho, ela olha para o celular, que é um espelho de obsidiana moderno, porque ele também tem a tela preta. Então antigamente, nas fábulas, as bruxas olhavam para o espelho e desejavam ver além do alcance, ou seja, além de onde a vista podia enxergar. E aí apareciam os gêmeos, gêmeos do espelho, abriam a visão e tal, que é mais ou menos o que o celular faz também. Hoje você consegue ver aquilo que está acontecendo lá do outro lado do mundo, através de um espelho de obsidiana moderno. E vamos adiante. Aqui temos o símbolo do rei. O rei, vocês notem, ele tem essas espécies de chifres, são três chifres, representando aí o próprio Osíris. Ele tem aqui as rosas na mão. A rosa é a representação da iluminação, ela tem o mesmo símbolo, que lá no oriente seria lótus, aqui para o ocidente. Então ele é a representação do rei caído, só que o rei Sernunus, que é o Green Man, que é o Osíris, é o rei chifrudo. E dali é que surge, então, o símbolo do chifre, justamente porque ele é corno mesmo. Então ele, por conta aí de ele também ter se apegado, não à essência, mas à aparência. E aí ele paga com isso. Aqui, mais uma vez, a mesma coisa. Notem que ao fundo sempre está o poço de abre. Tudo isso aqui, pessoal, é linguagem simbólica, altamente simbólica isso aqui. As pessoas olham essas coisas e não veem que elas estão presas dentro dessas armadilhas também. Não que você não possa usar a tecnologia, ou seja lá o que for, mas as pessoas não entendem o simbolismo que está por trás disso e acabam, então, se prendendo em determinadas armadilhas que elas desconhecem. Acabam, então, desperdiçando uma boa parte da vida atrás de coisas idiotas. Aqui ao fundo nós vemos, mais uma vez, os espelhos. E notem que são espelhos dentro de espelhos. É aquela ideia da convecção... Existe uma palavra específica para isso que agora me falta. Mas é quando você coloca dois espelhos um na frente do outro, eles vão refletindo um espelho por dentro do outro até que você perde de vista a quantidade de reflexões dentro dele. Então, isso representa como que o local por onde Osiris passa, que seria o túnel da dobra do espaço-tempo, que Einstein chamava de buracos de minhoca. Você vê esse símbolo de portal, por exemplo, no filme Alice, através do espelho. É mais ou menos isso. Então, note aqui que essa moça de vermelho ela vai entrar no espelho. Porque isso aqui está mostrando o tempo sendo revertido. Lembre-se, o que Einstein falou, que a viagem de um ponto a outro do universo, ou no tempo, precisaria da dobra do espaço-tempo. Isso seria quase que como uma reversão do tempo. Então, note que ela está andando para trás e ela entra dentro do portal. ela desaparece. E aqui, então, aparecem os servos de Saturno. Todos eles dominados pelo espelho de Obsidiana. Ah, eu não posso usar celular? Claro que pode. O problema não é o uso do celular, mas é aquilo que é o domínio de que muitas vezes essas coisas têm em cima da mente das pessoas. E lá, ao fundo, como sempre, o ab, o poço, como que quando as águas batem nos rocheiros, ele continua jogando a água para cima. Ah, Jason, mas isso aqui está no horizontal. Se fosse água, teria de cair. É mais ou menos também como quando vocês assistiam a série Stargate SG-1, Stargate... Enfim, tem várias versões do Stargate. Quando eles abriam o portal, o que acontecia? Havia uma erupção de água para fora. Então, aquela erupção de água vinha como quando você joga uma pedra dentro de um poço e aí a água pula para cima numa erupção. É a mesma coisa. Ela também estava na vertical. Porque... Eu não sei se vocês já viram vários clipes onde as pessoas nos clipes são mostradas andando nas paredes. Porque seria como que uma dobra. Não só do tempo, mas uma dobra do espaço. Existe aquele filme dos sonhos dentro dos sonhos, cujo nome não me lembro, mas onde, de repente, o cenário se dobre. Mais ou menos essa é a ideia. Isso também aparece nessas coisas aí desses filmes do do Senhor Mistério. Não, o Senhor... Esse filme agora que está bem voga. Meu Deus, me faltou dois, três nomes agora. O Doutor Estreio. Então, notem lá as ondas. Ó, tem uma experiência de quase vida, eles dizem. Por quê? Porque quando nós nascemos aqui, nós teríamos de ter uma experiência de vida. Porque o motivo do nosso nascimento aqui está sendo impedido justamente por conta dessas divindades pagãs, dessa adoração que a humanidade faz, esses baal peores da vida. Então, nós estamos aí em uma Matrix, que é uma Matrix formada por quem? O que significa Matrix? A palavra Matrix vem de Mater Geratrix, ou a Mãe Geradora. Quem é a Mãe Geradora? Nós já falamos em clipes anteriores, que é Ava, que é Inana, que é Ishter, é o mesmo nome, sempre as mesmas personalidades, com nomes diferentes dentro dessa cultura pagã. Então, aquela que prende dentro da Matrix é a donzela, é a, como chama, a deusa mãe, e é a deusa anciana. Então, é a Mater Geratrix, não a mulher, especificamente. Óbvio que não, mas o símbolo, né, do Eros, né, então esse baal peor é que prende as pessoas dentro da Mater Geratrix. É um pouco difícil de explicar isso, mas enfim, que é isso. Então, aqui vai ser repetindo as mesmas cenas, né, espelhos pra todo lado. Ó, você se tornou ferramenta de uma ferramenta, ou seja, é, as pessoas é que pensam que o, os computadores, os celulares, é que são suas ferramentas, mas são elas que estão alimentando as ferramentas. Lembre, daquela ideia que a gente tem passado também, de que em algum momento os computadores atingirão a singularidade e tudo aquilo que a gente tem fornecido de informação dentro dessa ferramenta, uma hora acabará sendo utilizada pela própria ferramenta, porque ela atingiu a singularidade. Então, as pessoas estão se tornando ferramentas de ferramentas ou golos digitais, né, quem é que é o verdadeiro golo? o computador ou as pessoas acabam se tornando assim, porque elas não estão vivas, elas são vivos, é, é difícil não poder utilizar essa palavra, vivos, M-O-R-T-O-S. Ó, a ferramenta mandando você calar a boca e dançar. Acabou de acontecer, eu não posso falar certas palavras porque a ferramenta não permite, porque se eu falo, o vídeo não vai pro ar, entende? Então, as pessoas estão sendo instrumentalizadas, né, dançar, você tem que dançar conforme a música, e aqui estão todos nessa situação controladas pelo Deus Saturno, né, o Deus do Hexágono, que nós explicamos lá no primeiro vídeo dessa série aqui. Todos os sacerdotes, né, então aqui eles mostram a Monalisa, a Monalisa, a Monalisa é o símbolo, né, disso aí, o Deus andrógeno, né, porque quem era, o que que é esse símbolo da união, da pirâmide, né, quando vocês viram lá no primeiro vídeo, ou no segundo vídeo, quando a gente falou daquele símbolo da reciclagem, que é o triângulo pra cima e o triângulo pra baixo, a junção de dois triângulos, é a junção de macho e a junção de fêmea. E a Monalisa, já é bem conhecido isso, né, que ela é um símbolo, ela é um ser andrógeno, não se sabe se é um homem ou se é uma mulher. Então, tem conexão com isso também, que é justamente a junção de Isis e Osíris. Pessoal, nós vamos encerrar o vídeo de hoje e dar continuidade amanhã a essa série.